oi pessoal tudo bem com vocês a receita de hoje a gente vai ser um biscoito de cebola tá é assado é rapidinho fácil de fazer tá bom não esqueça de se inscrever no canal tá bom deixa aquele likezinho para o canal vc e pode comentar aqui embaixo tá gente que eu vou respondendo assim que possível tá bom beleza vamos lá para a receita oi pessoal que a gente vai precisar fazer esse biscoito de cebola a gente vai precisar de um pacotinho de creme de cebola comprei tá no mercado mas depois eu vou pôr uma receita também como é que faz o creme de cebola tá bom meio quilo de farinha de trigo 400 gramas de manteiga a gente vai misturar tudo colocar aqui dentro misturar tudinho e depois também a gente vai precisar de uma assadeira né para fazer o discotinho e colocar aqui tá bom bom vou misturar aqui a farinha e vamos colocar aqui a manteiga pessoal precisa estar estranhando aqui o cenário né eu tô passando aqui a feriado aqui na casa da minha só então não vou deixar vocês na mão né vou fazer essa receitinha aqui né para você está agora a gente vai colocar o creme de cebola ó a gente vai ficar mexendo aqui gente com a colher por enquanto depois tem que pôr a mão mesmo tá ó tá fazendo assim ó estar fazendo aqui ó 5 agora eu vou tak Até unir bem os ingredientes. Eu vou terminar aqui, já volto para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Ó pessoal, coloquei aqui na bancada, como se fosse uma massa de pão, que é até melhor para mexer, tá bom? Chegar uma hora que ela vai parar de grudar. Olha como é que fica a massa, olha. Ó pessoal, tirei um pedacinho da massa, agora vou fazer uma cobrinha aqui ó. Tipo uma cobrinha né, que é para a gente cortar, fazer, modelar o biscoitinho. Ó, tá vendo? Um pedacinho que corta aqui, você faz assim ó. Ó, tá vendo? Mais ou menos assim ó. Aí já coloquei aqui ó, tá vendo? Pode fazer redondinho ou pode fazer uma tirinha também, tá vendo ó. Já coloquei a assadeira né, um pouquinho de manteiga embaixo, vou fazer mais uma aqui para vocês verem, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Emenda aqui uma na outra. Ó. Fazer mais uma. Pode deixar assim ó. 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 Pode deixar tipo um palito assim também ó. Eu vou terminar aqui o resto tá. Já mostro para vocês ó. 20, 25 minutos, ou até ela ficar douradinha por baixo, tá? Quando for mais ou menos 15 minutos, assim, que estiver dentro do forno, ou seja, dou uma olhadinha, tira e levanta pra ver se tá durinha e se tá assada por baixo, tá bom? Eu vou lá e daqui a pouco eu volto, tá bom? Ó, pessoal, levou aproximadamente 40 minutos aqui nesse forno, tá? Depende de cada forno de vocês aí, tá? A potência do forno, tá bom? Vou experimentar, né? Dissolve na boca, deixa eu colocar mais pertinho pra vocês verem, ó. Vou deixar isso aqui viradinho pra vocês verem, ó. Fica douradinho por baixo, tá vendo? Dissolve na boca, ó. Uma delícia. Hum! Hum! Lembrando, tá, que eu vou deixar os ingredientes aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, você que tá chegando agora. Dá aquele likezinho, comenta o vídeo, tá bom? E até a próxima receita. Tchau! 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 Obrigado.